Uma autoconsciência do próprio potencial para o pecado torna a pessoa mais aceitável e agradável aos olhos do Altíssimo. Uma das verdades mais duras e realistas do cristianismo é a de que somos pecadores. Talvez nosso orgulho não nos permite encarar isso de frente, porém as coisas são assim. Aceitar que somos pecadores nos coloca em atitudes de humildade e essa nossa atitude agrada a Deus porque Ele ama os humildes. Padre Pio, tornai-me humilde como vós para que assim eu possa sempre contentar a Deus. Ser o lado de Jóia-Maria, o que se pode enalte a todos. Amém.